Oi, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Robson e eu estou fazendo um vídeo aqui em cima da laje. Eu ainda não concluí aqui, eu vou fazer uma areazinha verde, vai ser meu cantinho verde. Mas o vídeo é falando sobre a niagara rosa. Ela, eu deixei ela crescer, quem já assistiu o meu vídeo sabe que eu deixei ela crescer espontânea. E ela não desenvolveu tanto como eu queria. Até falei que ela era um pouco tímida, mas deixa eu puxar ela pra cá, porque fica melhor pra vocês, pra você ver. Ela desenvolveu outros brotos, tá vendo? Mas não cresceu. Como eu gostaria que ela crescesse feito a Topson, que está logo aqui atrás. Por quê? Eu deixei ela crescer sozinha. Não é interessante pra ela fazer, crescer assim. É bom que ela tenha só um único galho, o galho principal. E através dele é que você conduza ela pra que ela coloque outros brotos. Mas que se ela crescer tudo no broto só, ela vai continuar amiguada assim, desse mesmo tamanho. Então, sem pena, você escolhe qual dos galhos que você prefere, ou o ramo que ela vai desenvolver, e deixe só um. Foi o que eu fiz aqui com a Topson, eu deixei isso só um. E é o mesmo que eu vou fazer aqui com a Niagaro. Eu não sei o que é isso aqui, parece um caixinho. Mas eu não quero o caixa agora, até porque ela não... Tá tão pequena que ela não vai suportar esse caixa. Então, sem pena, você vem aqui, ó. Eu escolhi esse aqui, que tá com as folhas maiores. Então, é esse lado que eu vou manter. Poderia deixar os dois crescendo junto? Poderia. Mas iria atrapalhar o desenvolvimento dela. Então, eu vou pegar aqui minha... Minha tesoura de poda. E vou eliminar esses dois brotos aqui. E vou deixar apenas um. É difícil de cortar, mas... Não de cortar. Cortar é fácil. Ah, chega a dar uma dor. Dá uma pena. Ela com certeza vai rebrotar, como está acontecendo aqui, ó. Opa, embaçou um pouco. Deixa eu melhorar aqui. Ela tá rebrotando aqui, não sei se você consegue ver. Tá vendo? Um olhinho aqui eu vou tirar. E outro olhinho aqui em cima. Tá vendo? Também vou tirar. E vou deixar apenas um. Que vai ser esse principal aqui. Vamos ver daqui a um mês como é que ela vai ficar depois desse corte. Tá bom? Se vocês gostaram, se inscreva no vídeo, curta e compartilhe também. Me deixe qualquer informação aqui. Se eu conduzi de alguma maneira diferente. De que você também conduziu no seu comando. Até mais.